Deixa eu levantar uma situação pra vocês aqui. Isso que a Camis falou, da galera não saber contar a própria história, não saber se vender com a própria história. Esses dias a gente teve um seguidor que procurou a gente. É Seguimor. 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 Ah, Seguimor. Procurou a gente e falou, cara, eu tô com muito medo, porque eu tô no final da faculdade, e eu acho que as empresas não vão querer me contratar, porque eu tô atrasado na minha formação. Falei, tá, por que você tá atrasado? Ele, ah, porque eu reprovei alguns semestres, e aí eu acho que não vão querer me contratar porque eu reprovei. Primeiro, foda-se, cagaram pra isso, só querem saber se você tem o tempo de formação. Mas vamos entender. Por que que você... Que o medo dele era perguntarem por que que ele reprovou. E por que que você reprovou? Ele, ah, sincero aqui? Eu falei, é, sincero. É, porque eu tava no começo da faculdade, comecei a curtir festa, bebei pra caramba, acabei deixando passar as matérias mais difíceis e reprovei em todas. Falei, tá. Como que você contaria isso numa entrevista de um jeito que te venda? Porque se você contar essa porra dessa história, não vai te vender. Ele falou, não sei. Não tem como contar, por isso que não vão querer me contratar. Tá, vamos refletir sobre a sua história. O negócio que as empresas estão procurando é experiência. Experiência não é experiência profissional, porque, pô, você é estagiário, você vai entrar lá pra aprender, e esse é o objetivo. É a experiência de vida, o que você aprendeu na sua vida. Então, vamos supor, você pode contar essa história de que você começou na faculdade, começou a beber pra caramba, se ferrou e pegou um monte de matéria em recuperação. Ou você pode contar a história. Olha, quando eu comecei na faculdade, eu fiquei meio que deslumbrado com o ambiente, comecei a me perder em farra, em bebida e tal, ir pros rolê e, meu, acabei reprovando nas matérias. Só que passou um tempo e eu vi que caguei, e eu tinha que correr atrás. Então, eu fui atrás de recuperar, comecei a estudar pra caramba, peguei 12 matérias em um semestre, tô recuperando, agora só falta duas pra eu passar. E isso me trouxe um puta aprendizado de vida, que agora eu mudei a minha visão sobre as coisas e tal. Vocês contratariam um estagiário que trouxesse essa experiência de vida nesse contexto? Totalmente, porque, assim, pra mim, não importa quanto tempo ele ficou na faculdade, importa como ele saiu da faculdade. Então, eu não aceito como desculpa hoje, no mundo de hoje, uma pessoa que fez uma faculdade legal, não tô falando qualquer faculdade, depende da condição, porque o pessoal, às vezes, tem que trabalhar e fazer faculdade. Sim. Mas chegar, assim, por exemplo, sem o mínimo de inglês. No mundo de hoje. Na nossa época, talvez fosse diferente. Mas, pô, você tem hoje vídeo no YouTube. E bom, vídeo bom. E bons professores, assim, que você chega, você aprende alguma coisinha. Tem áudio em plataforma, em streaming que você consegue ouvir. Vai aprender, música. A Anitta fala três línguas, quatro já. A Anitta já fala, exato. E não estou desmerecendo a Anitta, estou falando assim, porque a Anitta tem shows. Começou do zero. Não, não, é que tem shows. É o horário. Pensa no dia que ela já tem de trabalho. E ela fala, não, vou aprender agora espanhol. E aí vem o Instagram reclamar de tempo. Exatamente. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E aí vem o Instagram reclamar de tempo. 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 E aí vem o Instagram reclamar de tempo.